o pessoal hoje estamos aqui mais uma vez na la fontaine para andar em algo de grife tirando a piadinha estamos aqui no novo 3008 grife a gente fez recentemente o teste da versão gt que é a nova versão topo de linha essa ainda continua sendo uma das versões mais bem equipadas mas a gente vai poder experimentar e ter uma ideia de como é andar nesse grande carro da peijó vou levantar aqui vamos vamos abrir aqui um homem a persiana a gente tem um pouquinho mais de iluminação a manopla joystick e vamos começar nossa brincadeira ano passado a gente já tinha feito um teste drive na versão grife mais do modelo anterior tinha a frente antiga ainda internamente falando essa versão grife não mudou muito em relação ao modelo anterior tá pessoal ele manteve a multimídia de 8 polegadas basicamente os mesmos itens teto solar panorâmico em relação à questão de conforto de ergonomia de acabamento é basicamente o mesmo carro do ano passado realmente um carro diferenciado e sabe que a peijô ela tem uma proposta um pouco diferente ela é geralmente um carro mais refinado e mais atento aos detalhes outra coisa que chama muito atenção isolamento acústico dos carros da peijô principalmente do 3008 não só versão grife mas também a versão gt é realmente superior comparado com que a gente tem na concorrência se você anda no corolla cross se você anda num tal ou até mesmo no próprio jipe compras são carros excelentes tá pessoal a gente não precisa desmerecer um para falar bem do outro mas o isolamento acústico dos carros da peijô principalmente do 3008 ele é um pouquinho acima se ele é um patamar é muito parecido com o que a gente vê por exemplo em mercedes bmw esses carros mais premium a proposta da peijô realmente trazer um carro um pouco mais de refino tá pessoal sem abrir mão é lógico de um bom conjunto aqui é muito mecânico a gente tem aqui o motor 1.6 turbo thp de 163 cavalos 24 quilos de torque aliado a um câmbio automático de seis velocidades é um comportamento dinâmico muito esperto a gente já vai poder experimentar ele na rodovia mas vocês percebem que aqui dentro da cidade andando a 30 40 quilômetros por hora um carro extremamente silencioso não tem trancos as trocas são extremamente suáveis e rápidas o casamento do câmbio com o motor ela é muito boa tá pessoal vou dar um pé ao pé fundo pessoal olha isso aqui olha a velocidade olha que bacana ó troca a marcha muito rápido e muito ágil tá pessoal e freia bem também tem que tomar cuidado esse carro acho que não tá com 100 quilômetros ela tá com 43 quilômetros a gente foi os primeiros a fazer o teste drive nele a gente tá passando aqui nessa parte que tem esse asfalto que é um padrão na verdade no brasil infelizmente deslível buraco mal recapeamento e ele passa de uma forma muito tranquila muito suave você não vê ruído no painel não ver ruído nas molduras de porta é um carro íntegro é um carro que tem realmente uma construção muito sólida isso acaba repassando por interior da cabine de uma forma muito objetiva vamos começar falando sobre os sistemas de segurança sem autônomos ele tem a frenagem de emergência ou acesse o assistente de faixa eu vou começar ativando ele que a gente eu vou botar voçade um pouquinho maior ó eu ativei ele com a velocidade de 70 km por hora ele já tá funcionando normalmente ele vai monitorar o carro da frente e caso exija ó ele já reconheceu o carro da frente e ele já começa a reduzir ó que bacana ó ele tá reduzindo automaticamente mantendo essa distância de segurança se o carro da frente frear completamente o peijô também vai frear ó ó que bacana não tô freando não tô acelerando ele tá fazendo essa condução de forma automática pessoal isso é uma coisa muito interessante que tá presente nesse carro além disso tem assistente de faixa ali na frente vai ter uma entrada para a esquerda vamos ver se o carro vai virar para a esquerda a gente pode acompanhar ele para ele parar completamente ó que bacana vamos ver ó tá reduzindo ó ó tá mantendo essa distância olha na frente tem a lombada ó ele tá freando reduziu para 30 25 ó que bacana e agora como não tem nenhum carro na frente ele vai retomar a velocidade o limite que a gente pulou foi 72 ao carro acabou de invadir a faixa olha vai ter que reconheceu já freio o carro ou seja dentro de um trânsito mais pesado você basicamente vai ter que ficar aqui como passageiro do carro é lógico você vai ter que ter atenção você vai ter que tá com as mãos no volante mas isso aqui acaba sendo um item de segurança para você não levar nenhum susto não levar nenhum prejuízo desnecessário vale lembrar que o sistema de frenagem de emergência contempla também pedestres a pessoa então se digamos que um cachorro ou uma criança atravesse a rua de uma forma inesperada ele vai reconhecer e vai fazer a redução a tempo eu acho que dependendo da velocidade ele vai minimizar os danos até 60 km por hora ele consegue evitar por completo o acidente isso é uma coisa muito importante vamos começar já chegando no nosso ponto onde a gente tem aí a estrada a rodovia que é o habitat natural do 3008 vou fazer uma ressalva porque o pessoal da Peugeot pediu para mim não eles vão exagerar muito na velocidade então hoje a gente não vai poder dar os top speed daquelas esticadinha que a gente tá acostumado a dar na rodovia vamos chegar ali no 120 130 no máximo para não deixar eles chateados tá pessoal ó pessoal vou dar um perfundo aqui ó olha isso aqui olha que bacana muito rápida uma retomada robusta olha só que bacana 100 km por hora num tapa viu pessoal vamos 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 fazer um teste aqui eu vou ativar vou botar uma velocidade um pouco maior e eu vou ativar o ACC para a gente poder mudar de faixa e forçar ele ó tá ativado a 130 tá ó eu vou colocar colocar ele na faixa da direita e ele vai ó ó ó ó que legal ó ó a frenagem de emergência pessoal a gente fica com um pouco de receio quando vai fazer mas vocês perceberam que a gente tava novo site bem maior que o caminhão e ele reconheceu reduziu e manteve essa distância de segurança com toda a tranquilidade esse carro também conta com assistente de faixa ativo ó vou soltar a mão ó que bacana ó ele vai monitorar os dois anos ele vai fazer meio que um ping pong vai tentar centralizar o carro na faixa inclusive ele poderia até fazer a curva tá pessoal ele já tá pedindo para mim colocar a mão no volante mas ó geralmente outros carros que eu já tive a vontade de testar ele geralmente se perde quando tem uma curva um pouquinho mais forte como essa aqui esse carro aqui não né o sistema de tecnologia de segurança desse carro é muito mais avançado que maioria dos concorrentes então ele chegou a fazer a uma curva por completo é lógico não é um sistema de autopilot igual a gente tem um tesla por exemplo mas numa emergência numa situação que possa gerar alguma situação complicada pode ser a diferença entre salvar ou não a sua vida e principalmente pessoal a vida da sua família estamos novamente aqui na estrada bonita em joinville eu vou ficar um pouco em silêncio para vocês curtirem um pouco o funcionamento do carro tá pessoal Olha só, vamos dar uma ultrapassagem Olha que bacana O carro tem muito fôlego, viu pessoal Realmente é fantástico Inclusive o painel digital já era uma coisa que já existia nos modelos anteriores Mas o grafismo teve uma leve alteração Ficou mais bonito, viu pessoal Realmente ficou muito bacana, objetivo O sistema do iCockpit Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas eu posso afirmar para vocês É questão de adaptação Ele é um carro que realmente tem uma experiência de cabine muito diferente do que a gente está acostumado Realmente é diferenciado, viu pessoal Estamos aqui agora na parte externa do novo 3008 Grif 2022 Um ambiente completamente paradisico Com um carro que é praticamente uma obra de arte Realmente essa nova frente ficou muito bonita Ele já era um carro muito bonito, um carro muito tecnológico Mas agora realmente não falta mais nada Vocês percebem que essa nova grade e esse novo conjunto óptico com dente de sabre Acabou trazendo uma harmonia muito grande para a dianteira Além de muito bonito, ele também é muito tecnológico, tá pessoal Tem as tecnologias anti-ofuscante, também tem o ajuste de altura automático Tem os detalhes aqui em cinza, black piano na parte interna Essa DRL que vem até a parte de baixo é um dos grandes diferenciais Ele não conta mais com farol de neblina Porque esse conjunto óptico já tem todas as tecnologias para poder fazer essa funcionalidade A grade, como vocês podem perceber, ela tem esses pontos metalizados O logo da Peugeot no centro e ela meio que integra aqui Ela vai se desfazendo, chegando ao final próximo ao farol A parte de baixo tem esse aplique em cinza Sensor de tratamento dianteiro, traseiro, tem câmera de ré Olhando de perfil, a gente não teve nenhuma grande mudança, tá pessoal? A linha de cintura, os ângulos de teto Como essa aqui é a versão Griff, ela tem os apliques cromados A versão GT que já trouxemos no canal tem os apliques escurecidos Na minha opinião, a versão Griff acaba sendo um pouco mais bonita Porque o cromado acaba realçando muito mais Rodas, aro 19, perfil 235, 50, 19 Vocês percebem que ele tem a face diamantada Mas ele tem o verniz fosco Então acaba trazendo uma proposta visual um pouco diferente E tem também o grafite fosco para complementar esse acabamento Temos também o aplique de plástico ao redor da caixa de roda Segue pelas duas portas, se liga com a roda da frente A versão Griff tem os detalhes cromados Maçaneta na mesma cor do carro Chave de presença, então abertura e fechamento das portas com um toque Temos aqui nessa unidade o teto escurecido Esses detalhes em cromado chamam muito a atenção Eles vêm até aqui a parte de trás Rack de teto com acabamento em alumínio, muito bacana Teto solar panorâmico E aqui na traseira, pessoal, a gente não teve nenhuma mudança na identidade visual do carro Mas ela ganhou novas lanternas Vocês vão perceber que os objetos internos agora são totalmente em LED Tem esses acabamentos em Black Piano Realmente uma lanterna muito bonita e muito tecnológica Manteve a régua no centro em Black Piano Que já era uma característica e acabou de uma certa forma até ditando tendências Na parte de baixo, plástico fosco, cromado E ela conta agora com a abertura automática do porta-malas, tá pessoal? Um porta-malas muito grande, muito espaçoso E o que chama muito a atenção, pessoal, é o acabamento Temos o tampão rígido na parte de baixo Tem o plástico plano nas laterais Temos tomada 12 volts, iluminação Você consegue puxar aqui pra escamotear os bancos Ele é bipartido, 70, 30 Realmente é um carro familiar com muito espaço Muito conforto e muita tecnologia Pra poder fechar, é só apertar o botão E ele faz o fechamento automático Vai lembrar que a versão 2022 também tem a abertura fazendo gestos embaixo do para-choque O interior, você já conhece É basicamente a mesma cabine que a gente tem da versão GT que fizemos há um mês atrás A grande diferença, pessoal, ele não traz o massajador dos bancos A multimídia que lá na versão GT é de 10 polegadas Aqui é a mesma multimídia do ano passado Uma multimídia de 8 polegadas Mas tem basicamente as mesmas funcionalidades Tem a função de rádio Tem a função do ar-condicionado integrado Ar-condicionado automático, digital Dual zone Você consegue fazer o ajuste individual Tanto pro motorista quanto pro passageiro Tem também aqui navegação integrada Ele não tá com o chip, tá pessoal? Mas se ele tivesse com o chip Ele teria navegação via rádio diretamente pela multimídia As configurações do veículo Pra você ligar e desligar o farol auto automático Pra você ajustar os assistentes que ele tem Toda essa parte superior Soft touch Essa parte frontal voltou a receber o tecido Até 2017, eu acho que ele vinha com esse tecido Depois ele começou a vir com um plástico Que lembra uma fibra de carbono A Peugeot trouxe de volta esse acabamento Na minha opinião, ele deixa um pouco mais requintado Esses apliques aqui em alumínio escovado Console central lembra bastante os comandos de um avião Detalhes em aço escovado Black piano Essa versão conta com o carregamento por indução aqui na frente Carrega e detecta muito rápido Ó pessoal, você já tá carregando Muito bacana, muito prático pro uso do dia a dia Manopla de câmbio, joystick Toda eletrônica Você aperta o botão aqui do lado Você consegue deixar no neutro, no D Pra você botar no ré, só você dar dois toques pra frente Pra deixar no parque Só apertar o P Ou então você coloca no M Pro modo automático Freio de acessamento eletrônico Tem agora os modos de condução Que você coloca pra cima Ele inclusive já coloca no modo Sport O grafismo do painel fica vermelho Fica muito bonito Tem o modo normal também E o modo Eco Que vai privilegiar a questão do consumo de combustível Dentro da cidade Vai deixar o carro um pouco mais econômico Tem esse nicho pra você botar moedas Controle Dois porta-copos Tem o acabamento iluminado O encosto de braço couro sintético Soft touch Costuras duplas pra dar um remate Ele abre no estilo Mercedes Em dois tempos E ele tem essa tampinha Ele é iluminado E também ele é refrigerado Tá pessoal Os bancos desse carro Sempre foram um destaque Vocês percebem que ele tem O costurado no centro Ele tem o prolongador de perna Que você consegue ajustar Pra frente e pra trás Detalhes de couro perfurado no ombro Na parte da frente Eu arrisco a dizer Que o banco do grife Ele é até mais bonito Que o da versão GT Que tem os apliques em Alcântara Mas eu acho que esse banco Todo retilhado Na minha opinião Traz um aspecto mais requintado Pra mim Muito confortável Tá pessoal Dispensa apresentações O banco do motorista Tem o ajuste eletrônico De altura De posição O acabamento de portas Eu acho que dispensa apresentações Né pessoal Todo emborrachado Na parte de cima Tem aquele tecido Na parte frontal Aqui do painel Couro sintético Soft touch Na parte do meio Na parte onde tem o contato Com o corpo Ele vem com o couro Até aqui na frente Você pega por exemplo A Compas Que ele tem o revestimento macio Mas aqui na frente Ele é plástico duro Aqui no Peugeot É diferente Ele é todo revestido Com material macio Puxador de muita qualidade O único lugar que é plástico É a parte de baixo Vamos dar uma olhadinha No espaço Que a gente tem no banco de trás Pessoal Vocês percebem Que eu tenho 1,78m O banco da frente Tá ajustado pra mim Temos aqui mais ou menos 6 dedos Em relação ao joelho Tem um espaço muito bom Para as pernas Os bancos aqui atrás Além de serem muito bonitos Também são muito confortáveis A inclinação para as costas Tá na medida certa Você vai fazer uma viagem longa Aqui atrás Realmente com muito Conforto e ergonomia Temos aqui Encosto de cabeça Para os 3 ocupantes Tem cinto de 3 pontos Para os 3 ocupantes Tem aqui o encosto de braço Com 2 porta copos Isofix Pra você levar uma criança pequena Aqui atrás Sem se incomodar Espaço pra cabeça Pessoal de mais ou menos Os 2 dedos Ele tem mais ou menos O espaço do Compass Aqui atrás Teto solar panorâmico Isso aqui é um item de série No Compass É um item opcional Alça PQP Para os 4 ocupantes E o acabamento Aqui atrás Mesmo sendo de muita Boa qualidade Ele é um pouquinho mais simples Tá pessoal Lá na frente Tem um emborrachado Na parte de cima Aqui ele é plástico duro Couro sintético Soft touch no centro Na parte onde tem O contato com o corpo E a parte de baixo É plástico duro Essa aqui é a chave Do novo Peugeot 3008 Griff 2022 Você percebeu que é uma chave Muito bonita Tem o logo da Peugeot Atrás Toda essa parte externa Aqui tem muito carro Que coloca o material De plástico Que imita o metal Aqui não Todo o material frio Abertura e fechamento Das portas Abertura do porta-malas Com a chave de presença Assistindo com ela no bolso Ou colocando ela aqui No console É só apertar o freio Apertar o start stop Estamos com o novo Peugeot 3008 Griff 2022 Em funcionamento E vamos aproveitar Já vamos colocar No modo esporte Vou botar aqui No modo esporte Eu vou colocar Inclusive aqui Com o mostrador Do conta giros Para vocês verem Vamos ver Que condução Visores Vamos lá Que é geralmente O painel Que o pessoal gosta mais Vocês percebem Que quando ele entra No modo esporte O grafismo do painel Fica com esse tom vermelho Muito bonito E acabar instigando você A acelerar ainda mais Eu vou parar aqui Pessoal Para a gente poder fazer Um 0 a 100 Vamos esperar Passar os caminhões Ali Eu acho que é um dos Pequenos pecados Desse carro Ele não ter comandos De ar-condicionado físicos Ele tem todos os comandos Na multimídia São práticos São objetivos Mas Muitas vezes Quando você está viajando Você quer alguma coisa Mais direta Você só vir aqui E já encostar Aqui não Você tem que apertar O botão Da refrigeração Para ele apresentar O visor Vamos apertar Pé no freio Olha pessoal 60 80 100 km por hora Muito rápido Viu pessoal Realmente O comportamento dinâmico Dele é interessante Outra coisa Tem as borboletas Tá pessoal Se você é um cara Que gosta De uma tocada De uma tocada Um pouco mais esportiva Ou simplesmente Se você curte Ter o controle do carro Principalmente quando você está Descendo uma serra Às vezes está carregado Com a família Mais bagagem Você quer ter Um freio motor Você quer ter A sensação De que você tem Realmente o conjunto mecânico Na mão O toque da borboleta É muito bom Deu o toque Deu o toque Praticamente instantâneo Vou tocar Vou tocar mais uma vez Quarta Quinta Sexta Vou fazer redução Quinta Quarta Terceira Inclusive Ele chama muito Aqui na marcha E acaba te proporcionando Realmente essa experiência Muito interessante E é legal que as borboletas Elas são fixas Na parte de fora Do volante É uma experiência Diferente Viu pessoal Não posso deixar de mencionar Que esse é um carro Realmente muito tecnológico Ele tem acionamento automático Dos faróis Com a comutação De luz auto automática Tem acionamento automático Dos limpadores de para-brisa Retrovisor fotocrômico Vidro elétrico Com toque Para os quatro ocupantes Tem retrovisor Estranol elétrico Com repelho de seta Detector de ponto cego E também a função De rebatimento Seis airbags Os airbags frontais Laterais E também os airbags de cortina E todos os assistentes Semi-autônimos Que a gente já testou Durante o vídeo Assistente de faixa Frenagem de emergência O ACC Leitor de placas Realmente um carro Muito, muito tecnológico Quero agradecer a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Meu muito obrigado Especial a toda a equipe Da La Fontaine Concessionária Peugeot De Joinville E Santa Catarina Todos os links Estão na descrição Pessoal telefone Endereço Instagram Se você quiser comprar Este 3008 Ou qualquer outro carro Da linha Peugeot Entre em contato Tenho certeza Que isso vai fechar O melhor negócio Também temos o Instagram Do Carra Análise Que é arroba Carra Análise E eu pergunto pra você O que você achou Do novo Peugeot 3008 Grif Posso afirmar pra vocês Que é o carro O mais bonito E um dos carros Mais tecnológicos Da categoria Além de trazer Um conjunto mecânico Diferenciado Com uma boa potência Ele é um carro Muito esperto Versátil Econômico Silencioso Falando de preço Ele fica muito próximo Do Limited Diesel Que a gente já fez O vídeo no canal Mas eu digo Que em relação A design Em relação a requinte Ele acaba Ficando um pouquinho Acima Mesmo o Compass Sendo realmente Diferenciado Em relação ao acabamento Mas eu acho que o Peugeot Ele tem um Cuidadozinho a mais Com o design Com os detalhes O outro é muito bem construído Mas o Peugeot Acaba levando Uma pequena vantagem No final das contas É questão de você Fazer um test drive E experimentar Tenho certeza Que se você der uma volta Você vai gostar Então se você gostou Do vídeo Deixa o seu like Se não gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Assim você ajuda O canal a crescer E mostra pra gente Que estamos no caminho certo Muito obrigado a todos João Carlos falando Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri